E é isso aí, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo, bloco 2, Dr. Mauro Leme, ortopedista, nos elucidando sobre a medicina regenerativa. Dr. Mauro, agora vamos para o bloco 2 me contar sobre eletrólise percutânea intratissular. Nossa, gente, tô falando muito. Vamos lá. Essa é uma técnica bem interessante, eu sou muito novo nessa área ainda. É uma técnica desenvolvida por um fisioterapeuta espanhol. Ele coloca uma agulha de acupuntura dentro de uma lesão e liga essa agulha numa corrente galvânica, numa corrente elétrica de baixa intensidade. Essa corrente elétrica, ela faz com que a química do tecido mude e ele sofra um processo regenerativo. Isso é uma das promessas que tem principalmente para atletas que têm lesões musculares. Uma das principais indicações. Surgiu essa técnica em 2008, 2009, com tendinopatias patelares no tendão do joelho. Agora tendão de aqueles, tendão do ombro, já se difundiu para todos os tendões, para todas as estruturas. Muito utilizado hoje para lesões musculares em esportista de alta performance e com resultados bem promissores. Como você mesmo tá vendo, Camila, são práticas novas dentro da área médica 10, 20 anos, são embriões de técnicas. A gente ainda não conhece o que é isso a longo prazo. Quais são resultados realmente efetivos. Mas de uma coisa a gente sabe, são resultados extremamente promissores para o futuro. E hoje com a tecnologia da informação, o que acontece hoje na China, amanhã a gente já tá sabendo aqui. Então essa velocidade tá fazendo com que essas técnicas se difundam cada vez mais rápido pelo mundo. Cobaias. Vamos supor. Os médicos vão explicar, e precisam literar, o que é essa do espanhol. Porém, você, como médico especialista, seria um cobaia dela não sabendo a longo prazo o que há de virar disso para a sua saúde, o seu bem-estar? Sim, vamos lá. Como que a gente tem a permissão para fazer uma técnica? Quando ela é utilizada e ela já é, tem estudos mostrando eficácia e segurança. Comprovação científica. Isso, comprovação científica. A partir daí nós estamos autorizados a usar técnica. Existe, dentro do avanço das técnicas ortopédicas ou médicas, seja qual for, vamos falar de vacina, por exemplo, você tem estágios de pesquisa até você chegar numa população. Então, é assim, toda e qualquer técnica, seja ela uma técnica, seja ela um medicamento, elas são feitos experimentos em estágios de comprovação. E ela só é jogada ou exposta ao grande público quando ela já tiver uma autorização e uma, vamos dizer assim, uma comprovação de segurança e eficácia que a gente possa utilizar. Então, assim, a eletrólise, ela já tem segurança e eficácia comprovada. O que eu te falei a longo prazo, 10 anos dentro da área médica, 12 anos, 15 anos, é um tempo curto. Assim como uma vacina, em 10 anos é um tempo curto. Mas a gente sabe que é eficaz e é seguro. Então, a gente tem essa autorização para a gente utilizar. Para fazê-lo. Para fazê-lo. Perfeito. E quanto à proloterapia? Proloterapia. É bem legal. Proloterapia é uma técnica de medicina regenerativa onde você usa um açúcar concentrado. Glicose, por exemplo. É uma técnica onde você joga uma substância irritativa dentro do tecido. E esse tecido, mais uma vez, é exposto a uma indução regenerativa. Os açúcares, manitol, a própria glicose, elas são substâncias irritativas. Elas causam esse, vamos dizer, esse start nessas células, essa indução. Esse chacoalhão nas células. Esse chacoalhão para que elas possam voltar a trabalhar de uma forma efetiva e eficaz. Perfeito. E esse efeito como? Seringa. Seringa. Na lesão. Agulha. Glicose. Normalmente a gente usa uma concentração 12,5%. E você joga dentro de uma lesão. Pode ser uma lesão intraarticular dentro do joelho. Já utilizei bastante. Essa a gente pode utilizar sem problema nenhum. Já utilizei bastante. Ai, estou precisando, gente. Algumas patologias tendinosas, fácil de plantar, famoso esporão, também dá para utilizar. E não deixa de ser uma técnica regenerativa. Também, assim, um pouquinho menos utilizado pelo padrão de eficácia que ela nos fornece. Então, assim, ela é uma técnica. Porém, hoje nós temos técnicas mais eficazes. Por exemplo, o ácido hialurônico. Tá. Muito mais eficaz do que uma glicose, do que um manitol. Mas a pessoa também vai vendo com o próprio profissional, os primeiros, não vão dando resultado, vai seguindo na lista. Sim. É uma escada terapêutica. A regenerativa é bom que é assim mesmo. Eu sempre falo, de degrau em degrau, você chega no topo. Perfeito, gente. De confiança. E quanto à mesoterapia? Essa nós já nos familiarizamos aí. Como é que é? Essa na regenerativa. Tá. Mesoterapia. A meso nada mais é do que você injetar pequenas quantidades de medicamentos em tecidos superficiais, subcutâneos. Tá. Asta pele. É uma técnica que eu venho utilizando há algum tempo, com bons resultados também, principalmente com lidocaína, que é um anestésico. O anestésico mais comum que a gente utiliza. Tá. Em regiões que você tem muita dor, por exemplo, uma região cervical, uma região do menisco, do joelho. Você pode fazer uma proloterapia, uma mesoterapia, pra você diminuir a sensação de dor desse paciente. Inserção também com agulha em consultório. Isso. Agulha em consultório. Lidocaína, que é o anestésico. Agulha de insulina. Agulha de insulina. Então não vai ter dor. Normalmente não. Tá. Dentre, vamos dizer assim, as técnicas que a gente tem na medicina regenerativa, a meso, ela é a mais tranquila de se fazer. Perfeito. E doutor Mauro, me conte sobre exemplos pra ilustrar o pessoal de casa. Sobre esses ditos aqui, como é que é isso? Vamos lá. Conforme eu tinha falado, a legislação ainda não permite a gente fazer em consultório essa parte da área da medicina regenerativa. Ainda é uma... É algo ainda que a gente não tem essa liberação total pra fazer. Essa autonomia. Na escola... Hoje eu tô participando como professor colaborador na Escola Cetros em São Paulo, na pós-graduação de ultrassom. E dentro do ensino de ultrassom, existe muito de ensino de medicina regenerativa. E lá na escola, a gente atende uma média de 100, 150 pacientes por final de semana. E a gente consegue fazer, em vários pacientes, medicina regenerativa. O que a gente mais faz lá é aspirado de melhor, aspirado medular, tá? Que é o que a gente mais tem embasamento, tá? Que a gente mais tem efetividade e resultado dentro da área de medicina regenerativa. Esse aspirado medular feito em São Paulo, doutor Mauro, enquanto professor, é dolorido? Vamos lá. A gente faz em consultório. A gente faz no consultório, com o paciente de barriga pra baixo. A gente faz um bloqueio anestésico da região que vai ser coletado. Claro que toda injeção dói um pouquinho pra você. Você já tomou injeção, sabe como é que é. A partir do momento que tá anestesiado, a gente fica tranquilo pra fazer o nosso procedimento com o mínimo de dor. A gente faz a coleta com uma agulha de função aspirativa, agulha de biópsia da região posterior da bacia, faz o processamento desse produto com o ácido hialurônico, tá? A gente faz essa junção do aspirado medular com o ácido hialurônico, a gente transforma ele no que a gente chama matriz de BMA e injeta nas lesões. Resultado fantástico, tá? Um resultado, assim, extremamente promissor, rápido, tá? E, como eu tava dizendo, existe o aspirado de medula óssea, ele tem resultados extremamente bons pra lesões cartilaginosas do joelho, pra lesões de coluna, existe promessas de lesões traumáticas da coluna, com melhora clínica, com aspirado medular, já existe estudos mundiais... Tem os roubimentos, perdão, não. Tem os roubimentos. Jesus! Volto a falar, não é uma regeneração, é uma melhora clínica. Ainda é muito cedo pra falar, os resultados atuais, eles são muito embriões ainda. Estão engatinhando, digamos assim. Mas a esperança que a gente gera em relação a... quando a gente fala de célula, tronco, tá? É uma esperança muito grande. E tem uma coisa bem legal também, além dos resultados, que é uma coisa que eu não tinha falado. Hoje a gente já tá começando com os bancos de tecido, tá? Já existem empresas que coletam teu tecido, levam pro laboratório, fazem proliferação celular, existe técnicas pra isso, e deixa esse seu produtinho guardado, armazenado, pra quando você precisar. Pra mim ou pro or? Pra mim. Não pro próximo? Pra você. Tá. Você armazena o seu tecido. Tô saudável, tô novo, vou lá, retiro, faz a... Faz a coleta. Os laboratórios precisam fazê-lo e guardam pro seu futuro, se eu precisar no futuro também, né? Se você precisar no futuro. Inclusive, hoje já tem coleta de cordão umbilical, já tem coleta de produtos dentários, tá? De dentro do dente, tá? Onde você tira esse subproduto, joga dentro de um barredoma pra você fazer essa proliferação celular, fez a proliferação, guarda, e você tem esse produto, se você precisar um dele. Ou seja, tudo está no nosso próprio corpo, no nosso organismo. Exatamente. Perfeito, Mauro. Considerações finais? Bom, eu acredito que a área da medicina regenerativa, ela é uma área com muita expectativa, ela é uma área que pode trazer muito benefício, conforme eu disse, ainda é uma área embrionária, ainda é uma área jovem, mas os resultados da medicina regenerativa são extremamente promissores. O que me anima muito a seguir o caminho dentro dessa área, lógico que nunca abandonando a minha área mãe, que é a ortopedia. É uma área que eu estou associando dentro da minha especialidade principal, que é a ortopedia. Dia virá. Dr. Mauro está com uma clínica linda, construindo o dia virá, que isso será inoculado pra gente continuar nessa vibe em sua clínica, né, Dr. Mauro? Se Deus quiser. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por elucidar o meu público. Eu que agradeço. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição pra gente bater um papo sobre os assuntos da minha área. Perfeito. E é isso, meus amores. Um forte abraço, com todos com Deus e até o próximo programa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri